Como é que fala inglês? Ele escuta se eu falar? Fala em... Aperta o capo, por favor. Vai, fala com ele. Fala pra ele parar. Ô, brody, stop, man! Stop, man! I need talk of you now! Ele não parou não, ele tá fugindo. Eu não sei onde ele foi. Ele entrou dentro dessa casa aí. Você deitou? Não. Alguém deitou ali. Olha aí. Vem! O que ele tem? Fala o que ele tem. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que ele caiu. Ele caiu? Ou o servidor caiu? Não, eu tô te vendo. Ei, brother. Ele tem arma. Fala agora, senão eu vou matar ele. Não, ele tem um pé de cabra e um chapéu do Batman. Então tá, ele é inofensivo, então. Oi? Olá, me nomes. Olá, me nomes. Vamos falar? Vamos falar? Vamos falar? Alô? Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Faliu. Ele tá pedindo pra morrer. Por via das dúvidas, eu vou recarrega ele aqui. Com licença. Não mata ele, não. Sério. Não, não, não. Para! Para! Vai! Morre! Morre! Você não consegue nem acertar ele, cara. Você não acerta! Vai! Morre! Por que... Ele não fez nada contra você e você... Ele não vai morrer? Você tá assassinando ele. É isso. Eu sou um assassino. Para, eu vou salvar ele. Para, para. Não, você não vai... Não, você... Cara, ele não morre. Eu vou dar uma morte digna a ele, então. Sai da frente. Não, sou eu. Eu preciso matar ele, vai. Para. Não, ele não tá sofrendo. Você matou ele, é isso? Sim. Falil, nossos inscritos não vão gostar disso. Eles vão achar que nós fizemos anti-eticis com ele. Ok. Cara, eu precisava desse óculos de sol. Tá, ele tem uma lata de sardinha. Esse é o grande... Você assassinou ele para ter... Para ter uma lata de sardinha, cara. Para fazer farofa. Fala, galera aí da Uberlândia. Beleza? Eu sou o Mio e tô aqui com o Falil. Hoje nós vamos jogar Dayzok e matar inocente. Isso aí, toca aí. Pera aí. Ô, Falil. Toca uma para mim, vai. Não, tira essa pistola aqui, cara. Isso. Ainda bem que você não tem bala. Tenho sim, tô loucão. Ó. Oi. Este vídeo é um oferecimento. MioeFalil.com.br Entre e se divirta a beça. Quem que fala beça nos dias de hoje? Vamos lá, vamos para a cidade. Não sei, vamos embora. MioeFalil.com.br Você tá no caminho errado. Vai pra cá. É, nós vamos para uma Electra? Aham. Acabou de falar Cobi-Obo. Cobi-Obo ou Electra? Essa é a questão. Dá, dá, dá. Ah, ó a molecada. Sério mesmo. Quem não conhece o blog, vai lá. É um blog que tá no início, então nós precisamos da força de vocês. Vai lá todo mundo, molecada. Conheça nossos posts. Valeu e falou. O vídeo acabou. Diversão. Garantida na tela do seu computador. Na tela do seu iPad, do seu iPhone, do seu... Cadê você? Cadê você, Faliu? Tá do seu lado. Vai pelo meio da rua, é isso. Opa, achei inimigo avistado. Aonde, aonde, aonde? Na frente, desarmado. Corre atrás dele. Ele tá fugindo. Corre. Não precisa de ar. Vamos embora, vamos embora. Ele tá fugindo. Ele é a nossa vítima. Ele tá de camisa vermelha, eu quero... Ah não, já tem uma. Ele não viu a gente, cara. Claro que viu. Ele tá fugindo? Não, ele não tá fugindo. Ele tá... Se a gente tivesse visto, a gente ia desconectar. Algum de vocês tem kit médico? Eu? Pegar o sangue. Tem. Tem blood bag? Não, tá. Blood bag? O que é blood bag? Primeira coisa, pega o gemma pra prender ele. E comunica a ele que ele tá sendo preso. Porque nós somos as autoridades dessa cidade. Tá, vou falar pra ele, peraí. Em português? É grego. Peraí que... Ai! Ah. Como é que aprendi inglês? Ele tá away. Olá, meu irmão. Tengo que... Tu cometeu um crime em seu servidor. Estás preso em nome da lei. Stop. Hello. Olá. Olá, meu nome é Hernández. Sou paraguaios. E vim para matarte. Para quê? Paraguaios. Paraguaios. Hello. Eu não consigo prender ele. Don't move, don't move. É por trás, né, cara? Você se prende uma pessoa por trás, não pela frente. Ele não para. Stop moving. Não consigo, meu Deus. Não consigo. É só apertar? Não vai, cara. Não vai. Não vai. Ae. Boa. Prendi? Isso. Parabéns. Você está preso. Agora você vai pegar o seu blood bag e pegar o sangue dele. Como faz? Eu não tenho blood bag. Você não falou que tinha? Você tem kit médico? Dropa no chão. Eu não tenho kit médico. Fudeu também não tem, né? Hey, man. Talk with us, please. Ah, ele tem? Ah. Mas ele já tem salina. Ele não tem blood bag. Então tá certo. É, ele ia doar sangue pra gente? É, ia. É sempre bom. Ô, faliu. Ô, fudeu. Drop uma algema aí que eu vou precisar. Eu quero prender todo mundo. É, boa ideia. Ele tinha um monte, olha. Que isso? Ele é o verdadeiro xerife. É. Eu quero uma também. Agora eu vou fazer uma maldade, posso? Não, a gente tem que fazer um ritual. Um ritual do acasalamento. Vai, F2 nele. F2, todo mundo. Deixa eu ficar perto. Chega perto. Vai, vai, dança. Você tem que falar o microfone pra ele, vai. Fala aí, fala o que a gente tem que fazer um ritual. Manda ele se ajoelhar. Manda ele ajoelhar, falei, vai. Please get down. Ai, meu Deus do céu. Chega, chega. Chega. Tá bom. Cara, peraí. Não, não, mata ele não. Sério, pá. Agora deixa ele sangrando igual um forte. Vambora, vai. Não, para. A gente tem que salvar ele. Ele tá rastejando. Ele tá rastejando. Eu vou salvar ele. Você é uma boa pessoa, vai. Meu Deus. Cara, ele tá sangrando. Você desprendeu ele? Como é que você soltou? É com um tempo só. Então tá. Obrigado. Vambora, vai. Um segundo. Hey, man. Hey, man. Você sabe? www.mioefaliu.com.br The best blog, the internet man. Pronto. Falei pra ele. Vambora. A gente podia dar uma arma pra ele com munição agora. Boa, boa ideia. Ótima ideia. Stanley sabe que a gente tá aqui esperando. Pode ser. Foi na gente o tiro, não foi? Foi. Mas veio de fora. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. É tiro, é tiro, é tiro. Fudeu, is down. Fudeu, is down. Fudeu, morreu? Fudeu, is down. Ah, é normal ele fazer isso, né? No coliseu ele morreu. Vem pegar o corpo dele, cara. Eu não, nem a pau que eu vou... Sério, dá pra pegar. Vem cá. Você tá em cima? Tô em cima, cara. Vem, vem, vem pra cima. Vamos usar a tática do cara da pá e eu vou correr com o machado e você... Tá. Você mata ele. Seja o que Deus quiser. Vai lá. Boa sorte. Posso ir? Boa sorte. Posso? Vai. Sai da frente, sai da frente. Ele tá deitado, ele tá deitado. Se mexe, se mexe. Morri, mata ele. Matou? Peraí. Maté. Porra! Peraí, deu certo nessa tática louca. Um pouco, né? Mais ou menos. É, pelo menos você sobreviu. O que ele tinha de bom? Ah, não vi, né? Tinha meu M4, cara. Você morreu com o meu M4. Nossa, tem outro. Socorro! Quinta! Fecha esse diabo! Não! Eu vou até o fim. É o fim do vídeo, então eu vou até o fim. Vamos lá. Dê a cara. FDP. Vai. Ele sai gritando que você é amigo. Às vezes dá certo. Tá, acabou a munição do meu rifle. Eu não consigo nem recarregar, então... Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Então, galera. Se vocês gostaram do ritual, deixa aquele like, aquele favorito. Não se esqueça de conhecer nosso blog. www.meoifaleu.com.br É isso aí, galera. E muito obrigado pelos 14 mil inscritos no Facebook. 14 mil e 8. Muitas graças, senhor. Abraços e... Falou!